Bom, galerinha, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa série que vocês estão tão curtindo, galerinha E se você realmente quer que a série continue, galera, deixa o seu like no vídeo agora, vai Eu vou esperar você deixar o like pra mim continuar falando, vai, vai Olha, eu tô esperando, tô esperando, tô esperando Se você deixou o like agora, galerinha, a série vai continuar por causa de você E se você não deixou o like, galerinha, infelizmente a série vai acabar Porque muita gente tá vendo o vídeo e não deixa o like, meu Vamos tentar fazer todo mundo deixar, meu, porque não custa nada pra você E me ajuda muito, me anima a gravar, me ajuda em muitas coisas, galera Então, meu, deixa o seu like, porque todos os dias sai vídeo aqui no canal Já perceberam que todos os dias temos vídeo aqui pra vocês? Então, velho, só deixa o like aí embaixo pra mim, por favor, galerinha Por favor, tô pedindo do fundo do meu coração pra vocês deixarem o like E mandarem esse vídeo pra dois amigos seus, beleza? Bom, galerinha, acho que final de semana vamos ter um vídeo especial de Páscoa Um formato novo aqui no canal, então fiquem ligados Que sábado à noite vamos ter um vídeo super especial E domingo eu acho que a gente vai ter uma nova série que vocês vão amar, velho Eu tô trabalhando essas séries, mano, faz umas duas semanas, galera Então, fiquem ligados que, mano, vem coisa nova por aí, beleza, galera? Então, é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá muito legal E deixem o seu like, se inscrevam no canal e mandem esse vídeo pra dois amigos Demorou, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, é nóis! Ai, 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 já amanheceu Ai, ai, o Trevor deve ter chegado em casa já Hum, deixa eu ver... Não... Aqui também não... Ah, não é possível que ele não chegou até agora Não, aqui também não Ai, meu Deus do céu Cadê o Trevor? Ele não chegou ainda E você não dormiu até agora? Alguém tem que ficar vigiando a casa, né? Ai, meu Deus do céu Quer saber? Eu não quero mais saber de plano, não quero mais saber de nada Eu vou seguir a minha vida sozinho Ah, boa sorte pra arranjar dinheiro Você acha que é fácil arranjar dinheiro por aí? Não quero saber, eu vou arranjar sozinho Não quero mais saber desse plano Não quero mais saber de nada Eu vou seguir a minha vida sozinho Ai, meu Deus do céu, viu? Ai, 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 meu Deus E agora? Como que eu vou arranjar realmente dinheiro? Ai, se eu tivesse o meu cartão Uma hora dessa, seria tudo mais fácil Vou tentar fazer... Ei Ai, eu trevo Oi Você tá fazendo aqui fora? É, nada Nada, não Ai, meu Deus Coloca isso aqui Por quê? Coloca isso aqui agora Por que que eu tenho que colocar isso? Isso, obrigado Porque você quer ser reconhecido? Mas os nossos nomes estão nos jornais? Tá, lógico que tá, né? Isso é sério? Tá, ok Será que você acha isso? A gente tá no meio da rua É, pra você ver que isso não é legal ficar se amostrando por aí Ai, meu Deus do céu Não, mas trevo, eu não quero mais participar desse plano Você é louco? Você quer ir pra onde? Você vai pra onde? Não sei Eu tenho um cartão de crédito ilimitado Eu posso usar ele E você acha que não vai ser pego? Ahn... Eu posso ficar fazendo cartão de crédito infinito Não Não adianta Ai, você acha mesmo que um plano desse vai dar certo? Acho Ai, Flávio, tem um amigo seu ali dentro Ah, eu sei, eu sei Vem, vem O Berlim, não é? Na verdade ele falou que era um nome fictício dele Ele não deve chamar Berlim É, mas teremos que usar nomes fictícios, ok? Ai, tá bom, né? Ah, finalmente você chegou, Trevor Ah, ainda bem que você tá aqui, né? Eu pensei que você não ia vir Já posso falar a minha cidade verdadeira pra ele? Pode Ahn... Que nome de cidade verdadeira? Bom, digamos que a gente tem nome de cidade Eu e meus amigos que estão pra chegar Né, Trevor? É, verdade Eu não tenho nome de cidade, pois eu vou ser uma pessoa oculta Eu sou mais inteligente Ah, você é mais inteligente? Você achava que eu era burro, né? É, eu achava E qual é o nome dele, Trevor? O nome dele de verdade? É Não podemos dizer Ai, nem pra mim? Não Ai, qual é o nome de cidade dele? Não é Berlim Bom, a gente pode chamar ele, deixa eu ver Pode ser até de São Paulo São Paulo É Esse é o São Paulo Você vai ser Londrina Ah E você vai ser o quê? Meu? É Sou o Joinville Ahn, eu... Tá mais pra Rolândia, hein? O quê? Ahn, o quê? Ahn, tá Eu vou... Na verdade nem precisa me chamar disso Me chama de... Sei lá Professor Cabeça É o líder Alguma coisa do tipo, ok? Ah, você vai ser o líder? Vou Eu vou comandar essa operação Quem tá falando que você vai ser o líder? Eu mesmo Eu vou ser o líder Eu vou ser o líder Trevor, você tá me irritando? Você Tá, você Sabe o que você vai fazer? Você vai ser o líder 2, então Vamos ser dois líderes Tá E cadê os outros que tá pra chegar? Hum... Bom, eu não sei Você viu algum deles? Ahn... Bom, eu fui o primeiro a chegar na cidade São Paulo É verdade isso Ah, ok Você não viu nenhum deles? Não, ainda não Mas... Você já sabe qual vai ser o plano? Sei, sei, sei Tá tudo... Tá tudo certo Um amigo meu ia fazer esse plano Mas daí... Ele passou pra mim, entende? Que plano? Bom A gente vai... Pegar... Produzir nosso próprio dinheiro na casa da moeda Ahn... E por que esse cara já falou que ele já fez isso uma vez? Porque ele já fez uma vez Ele já fez mesmo? Já Então ele tem bastante dinheiro? Algum dos parceiros deles não estão mais, entendeu? Ele arranjou outros pra gente fazer Então ele tem bastante dinheiro? É E por que ele quer fazer de novo? É porque ele disse que precisa de mais E que vai ajudar eu também, né? E você E é pela adrenalina também Hã? Como que ele tá ouvindo a gente, Trevor? Ah, ele é muito bom de ouvir Ele gosta de ficar ouvindo a gente Tá, então a gente vai ter que produzir o nosso próprio dinheiro É, basicamente isso Ai, meu Deus do céu Tô até vendo onde isso vai dar Você pegou aquela outra... Sabe a que consegue fazer o dinheiro próprio certinho? Aquela... Peguei, peguei Tá lá em cima Ah, obrigado 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 Bom, tá Agora a gente tem que esperar os outros chegarem Basicamente eu já posso falar algumas coisas pra você do plano aqui agora Ah, então fala Ok, ok Tá Primeiramente a gente vai ter que conseguir uma pessoa que... Ah, eu posso fazer isso? Não, não, não Eu tenho que cuidar mais da cabeça Do central Precisou do que? Eu preciso de alguém que é hacker Hacker? Você conhece alguém que é muito bom com isso? Bom, digamos que eu tenho umas habilidades por aí Você consegue hackear? Bom, digamos que eu consigo, se eu tiver um computadorzinho Realmente? Sim, eu tenho... Se eu te contasse de meu passado, Trevor As coisas que eu já fiz, você ia ficar impressionado Hum, então pode ser Então vamos colocar ele de hacker, pode ser? Bom, por mim Ele é aquele famoso wolfinho É, ele mesmo Mas ele não é mais oifinho Não fica impressionado Mas ele não é mais pequeno Não fica impressionado na frente dele, senão ele vai se achar todo Ele não é mais pequeno Eu sei, agora ele cresceu um pouco Então agora ele é o wolf? É Ah, eu sei quem é esse cara Ele já tava... Meu Deus, meu Deus Chama ele de Londrina, por favor Você falou meu nome pra ele? Ah, não, Londrina Oi Ai, tô ficando irritado Dá, continua o plano Ai, Londrina Ai Continua o plano Ok A gente vai fazer o seguinte A gente precisa do hack pra hackear as forças e seguranças até a gente ir lá Precisamos de uma carta da manga Uma coisa que faça eles não querer soltar a gente, entendeu? A gente vai fingir que vai roubar Mas depois a gente não vai roubar Hum, deixa eu pensar A gente tem que pensar Pensa, pensa, Trevo Você que é o cabeça Eu já falei Eu tenho isso Só que... É, não dá A gente tem que ter todo mundo reunido A gente precisa ter uma aula Tá, então você quer marcar uma aula Sério? É, praticamente eu vou ensinar todo mundo O que a gente tem que fazer E de quem era esse plano? Era de um amigo meu que já fez esse plano há muito tempo atrás É, e ele não quer participar porque ele tá com a... Shhh, quieto Por quê? Quieto, não fala Ah, eu só ia falar que ele tá com a... Não, não Shhh, shhh Inspetora Não é pra falar sobre isso Como assim? Não, não é nada Não é nada É Londrina Ó Para de me chamar de Londrina Londrina Por quê? Ai, que ódio Você é Londrina Ai, eu vou ir dormir Quando as pessoas chegarem, você vem e me acorda, tá bom? Ok, pode ir lá, vai Tchau, Trevor Boa noite, Londrina Para de me chamar de Londrina Meu nome é Wolf Ai, que ódio Que ódio Que ódio Ouv요 Que ódio E ódio Que ódio Que ódio V новые 識